Mais de 300 médicos do SUS, aqui de Araraquara, deflagraram ontem o movimento. O objetivo é brigar pelo piso de 9 mil reais. Vamos então à história? Médicos de Araraquara, que atendem pelo Sistema Único de Saúde, desenvolveram ontem um movimento para cobrar melhores condições salariais e de atendimento à população. Os 317 médicos que estavam engajados no movimento disseram que não haverá paralisação da categoria ou manifestação nas ruas da cidade. Os profissionais participam do movimento Saúde e Cidadania em defesa do SUS, Associação Médica Brasileira. A principal reivindicação é o enquadramento de todos os médicos do SUS no piso salarial da Federação Nacional dos Médicos de 9.188 reais e 22 centavos para jornadas de 20 horas semanais. Em alguns hospitais paulistas, o valor pago é de 1.757 reais e 25 centavos. A categoria também reclama das más condições de trabalho. O médico é o gestor mais importante, mas é pouco valorizado, disseram durante o movimento. Agora, no primeiro momento, viu, parece que a pretensão dos médicos aqui em Araraquara é de não dar uma paralisação, não prosseguir com paralisação. Foi apenas realmente uma mobilização para mostrar o descontentamento da categoria com o objetivo de brigar pelo piso de 9 mil reais, tá certo? Agora, pela força do movimento no Brasil, isso pode levar realmente a categoria a recrudescer a mobilização e eu acho que pode ter paralisação nos próximos dias aí, em quase todo o Brasil, de médicos que atuam pelo SUS. É, o movimento foi forte ontem em 21 estados, né? Em São Paulo, parece que o movimento realmente não teve tanta força, pelo menos se pautou mais pelas reivindicações internas, pelas cobranças, do que por uma paralisação, por uma greve, por manifestações. Em outros estados, o clima é diferente. Em 21 estados do Brasil, a situação é de bastante enfrentamento, realmente dispostos, inclusive, a uma paralisação. Ah, porque, sabe o que acontece, viu, Luiz, o que eu estou observando, né, é um pouco de... A população brasileira, ela está um pouco enfastiada, né, porque de repente você vê tudo isso que está se gastando para promover a Copa do Mundo aqui. Tudo bem, vai poder ter resultado, não sei o que tem, mas não precisaríamos ter usado aí tanto preciosismo, né, na construção de maravilhosos estados, suntuosos estados. Podia melhorar os estados, os estádios, sem ter essa suntuosidade, esse gasto exagerado, tá certo? Aí você vê, por exemplo, Petrobras financiando o clube de futebol para sustentar essa molecada que hoje aí marcou dois gols, tá certo? Brilhou um pouquinho, já está valendo aí o seu passe, não sei quantos milhões de reais, fazendo contratos absurdos. E, de repente, a Petrobras faz contrato para ajudar o Neymar a ficar no Santos por causa da Copa do Mundo, tá certo? E os médicos ganhando dois mil reais por mês, depois de estudar tanto tempo. Então, isso me parece estar completamente na contra-una da história e, de repente, a população brasileira está enfastiada, está cansada, realmente, de assistir tanta injustiça. É, inversão de valores, né, que se dá com os médicos, se dá com os professores, na verdade, se dá com todas as categorias, né? A situação é exatamente essa, a falta de recursos, a queixa pela falta de recursos, quando, na verdade, a gente percebe que o que é a Copa do Mundo para o Brasil? Uma ampla mobilização, né? O setor público, privado, todo mundo engajado, conseguindo os investimentos necessários, né? Não vai se levantar aí 500, 600 milhões para construir o estádio para o Corinthians, né? Agora, se houver essa mobilização, se houver esse debate com a força de todos os segmentos, a gente conseguiria, sim, fazer muito mais, pela saúde, por exemplo, pela educação também. Agora, pela reação que vimos ontem, escreva, porque daqui a pouquinho os médicos do SUS, eles vão parar mesmo pelos nove mil reais mensais. Pode ter certeza absoluta. O pessoal pensava que o movimento não teria tanta força, mas acabou observando a adesão dos médicos a essa paralisação, a esse movimento, né? A esse protesto.